Começa a valer a partir desta semana em Araraquara a atividade delegada, onde policiais militares vão trabalhar na segurança do município fora do horário de serviço. Inicialmente o projeto está sendo implantado nos residenciais Vale Verde e Rumilda Barbieri, mas a expectativa é ampliar o programa para outros bairros do município. A prefeitura fica responsável pelo pagamento das horas extras aos policiais. O Estado cede as viaturas e todos os equipamentos necessários para que os PMs possam trabalhar. A medida é vista como positiva pela população que pede por mais segurança pública. Para nós vai ser... Nossa, se viesse isso daí ser coisado, para nós ia ser muito bom. Eu acho super importante, mas mesmo assim eu acho que não vai ser o suficiente. No presente momento são cinco dias por semana, preferencialmente naqueles locais previamente estudados, o horário também previamente estudado, de acordo com aquilo que se pretende combater. Então, após ser feito esse planejamento, que eu repito, é em conjunto com a prefeitura e a polícia militar, após isso os policiais são designados e recebem um determinado valor da prefeitura para poder cumprirem, porque eles fazem isso no horário de folga deles. Jonathan Mazini traz mais informações direto de Araraquara. Jonathan. Ximene, para a gente debater mais esse assunto, eu converso agora com José dos Reis Santos Filho, ele que é especialista em segurança pública. Reis, a atividade delegada pode ajudar a resolver o problema de falta de segurança nos bairros? Boa tarde. Certamente é uma boa contribuição, principalmente em se tratando de bairros como esses em que a atividade começará. O impacto psicológico disso pode ser muito favorável ao bairro. Isso deve deixar a polícia mais próxima da população, o contrário também. É positivo? A atividade delegada é, digamos assim, uma tarefa que deve ser considerada como preliminar. Em primeiro lugar, ela substitui o contingente da polícia militar que está faltando há muito tempo. Em segundo lugar, ela não supõe outras iniciativas que devem ser tomadas a partir de políticas públicas de neutralização da violência e da criminalidade nesses bairros. Essas políticas públicas podem ser pensadas, inclusive, pelo município, na Câmara, com os vereadores? Em primeiro lugar, pelo município. O município tem uma responsabilidade fundamental nisso, apesar de o policiamento estar fundamentalmente nas mãos do Estado. No entanto, cabe ao município estabelecer políticas públicas contra a violência e a criminalidade. A prefeitura está correta em começar esse projeto em bairros mais periféricos da cidade? Sem dúvida, porque, digo isso enfaticamente, são bairros com uma carência de serviços públicos muito grande. Então, sim, está certa. Agora, isso não é suficiente. Outra questão que gera um debate, enfim, é sobre o armamento da guarda. Dar o armamento para a guarda, isso também pode ajudar a combater a violência na cidade? Seria mais uma instituição ali para combater a violência? O que você pensa sobre isso? Essa é uma discussão muito complexa. Só para dar um exemplo, existem municípios que não possuem guarda municipal que têm um nível de resolução de problemas de criminalidade muito grande. Da mesma forma como existem municípios em que a guarda municipal não é armada, que também possuem um nível de resolução de conflitos muito grande. Nesse sentido, a arma é sempre mais um problema a ser enfrentado. Para a gente concluir, a atividade delegada é institucionalizar o bico que o policial militar já fazia. Curto e grossamente, é exatamente isso. É você suprir com mais atividade do policial uma carência que o Estado não está conseguindo resolver. É isso. Muito obrigado por essa entrevista com a gente aqui no Jornal da Clube. E logo mais eu volto com outras informações aqui de Araraquara, Ximene. Então, até já, Jonathan. Até amanhã!